Parece que na vida todo mundo tem um preço Quem tem fama tem, quem não tem só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem dublê pra cabotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo com os verme que só faz sombra Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo, viver é um teste de paciência Quem é de verdade sabe que é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacilam Não sou manipulado e o meu bonde não treme Dupla face mascarada, eu não rendo pra Mr. M Sigo a minha luta com disposição e fé Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé Então, só quem tem um amigo verdadeiro vai se identificar, hein? Oi, pode invejar que no meu bonde é só guerreiro Do meu lado eu só quero os puros verdadeiros Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Pode invejar que no meu bonde é só guerreiro O G3 é o moleque puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Essa aqui também é mais uma composição da Marcele Se liga aí! Se liga aí! Se diz que é teu amigo pra te atrasar tem um montão Pra te ajudar são poucos, tem muita gente que sofre com o sucesso dos outros O que você plantar é o que vai colher O que tu deseja pra mim, desejo pra você A vida cobra muito sério de quem só se esconde Não tem final feliz, se não fizer por onde Faça do tempo ruim sua motivação Que a vitória é certa e vem na continuação Como já diz o ditado Como já diz o ditado, dias de luta e de glória É preciso ter coragem pra escrever sua história Somando, multiplicando e dividindo também Não precisa pisar nos outros pra se sentir bem Daqui nada se leva Por isso eu não me iludo A inveja mata a alma e o coração de quem é puro Na vida eu aprendi o que é simplicidade Tu não chega a lugar nenhum se não tem humildade Hoje eu vou ficar na festa até de manhãzinha E quando desligar o som vou brotar na pracinha Aqui me sinto bem, aqui é meu lugar Então desce um rabo de galo que hoje eu vou chapar Eu aprendi com os amigos e a família também Que a amizade é tudo, é o que nos leva além Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também O importante é nós tá vivos junto ano que vem Eu aprendi com o G3 Roda de Funk também Que a amizade é tudo, é o que nos leva além Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também O importante é nós tá vivos junto ano que vem